Segue nossa luta para achar pontos fracos desse Flamengo, uma missão que já foi muito mais complicada. Mas com a oscilação do rubro negro carioca na temporada, a gente já começa a ver alguns outros pontos pipocarem. E dessa vez a gente teve uma ajuda do pessoal do GE Flamengo, do pessoal do Globo Esporte, que trouxe um insight muito, muito, muito interessante. O aproveitamento do Flamengo no Campeonato Brasileiro contra os times do G7 é um aproveitamento ridículo. É um aproveitamento que se você duvidar, Goiás tem um aproveitamento melhor. Se você duvidar qual time incomoda, Ceará, Fortaleza tem um aproveitamento melhor. O Flamengo pelo Campeonato Brasileiro em jogo grande, ele mostra muitas fragilidades. Muitas fragilidades. E eu acho que a gente vai conseguir explorar isso na final da Libertadores, porque não é uma situação exclusiva do Campeonato Brasileiro. Ninguém consegue ter um problema exclusivo para um campeonato. Problema é problema independente do contexto. E eu fico pensando, com esse retrospecto do Flamengo contra times da parte de cima da tabela, como a fama do Flamengo de malvadão, de imbatível, óbvio, teve um momento ali muito bom, mas muito bom mesmo. E a gente se deu mal, porque foi um momento que teve aquele confronto na Copa do Brasil. Então, era uma empolgação criada nas Copas, muito pelo desempenho do brasileiro. Mas o desempenho do brasileiro era contra times inferiores. Então, uma situação regava a outra. O time ia bem no Campeonato Brasileiro, ficava confiante, chegava nas Copas, ele estava confiante o suficiente, bem mentalmente, para enfrentar Atlético Mineiro, para enfrentar Corinthians, para enfrentar Tolima, para enfrentar Vélez, para enfrentar Atlético Paranaense. Só que agora, a situação está mudando. Porque a tabela do Flamengo não vem sendo tão fácil no Campeonato Brasileiro. Então, o que acontece? O Flamengo começa a ver os tropeços surgindo no Campeonato Brasileiro. O Flamengo começa a ver as dificuldades acontecendo no Campeonato Brasileiro. Sabe? Dificuldade contra a Fluminense, dificuldade contra a Goiás, dificuldade contra vários times. E a partir disso, a confiança que existia, e talvez era o epicentro dessa boa fase do Flamengo, ela passa a ser menor. E a gente começa a ver uma luz no fim do túnel. A gente é até mesmo Corinthians. Sabe? Então, assim, hoje, hoje, a queda técnica do Atlético, ela é menor que a queda técnica do Flamengo. É uma situação para a gente se apegar. Vou mandar um salve para a Evolução Pisos e o United Gym KTO, que são marcas parceiras, marcas amigas. E vamos tocar o nosso barco aqui para a gente seguir o nosso conteúdo. Mandar um abraço para o meu querido Arno Bach também, porque, como eu falei, foi uma matéria do Gé e eu trouxe números, né? Foram nove jogos contra os sete melhores times do Campeonato Brasileiro até agora. Óbvio. Alguns com o Paulo Souza, outros com o Dorival. Dois empates contra o Palmeiras, tanto em casa quanto fora de casa. Uma derrota contra o Internacional já era Dorival. Uma vitória e uma derrota contra o Fluminense. Essa derrota já era o Dorival. Uma derrota contra o Corinthians. Se eu não me engano, também já era o Dorival. Uma derrota e uma vitória contra o Furacão. O Dorival ganhou a gente aquele 5x0 indigesto. E uma derrota para o Galo. Então, assim, desses nove jogos, seis são com o Dorival e três são com o Paulo Souza. Então, não é um problema que vem da antiga gestão, né? Porque muitos pontos que dá para trazer dessa análise atual do Flamengo, muita gente bota tudo nas costas do Paulo Souza. Não. O Dorival também faz parte desse aproveitamento de apenas 29%. 29%. O Atlético, contra esses mesmos times, tem um aproveitamento de 48%. Eu vou tentar puxar na memória aqui os jogos que o Atlético eu não tenho separado. Mas eu acho que eu consigo lembrar. O Atlético ganhou do Palmeiras no Allianz Parque. Ainda não teve o jogo na Arena da Baixada. O Atlético empatou com o Internacional na Arena. Ainda não teve o jogo no Beira Rio. O Atlético perdeu do Fluminense Volta Redonda. E ganhou do Fluminense na Arena da Baixada. Contra o Corinthians. O Atlético empatou na Baixada. Ainda vai ter o jogo no estádio do Corinthians, na Neuquímica Arena. Contra o Flamengo foi uma vitória e uma derrota. E contra o Galo foi uma vitória e uma derrota também. Então assim, aproveitamento do Atlético é melhor. A gente sempre bateu na tecla desse Atlético que gosta de jogar jogos grandes. Que sabe jogar jogos grandes. E eu acho que o modelo de jogo do Atlético contra esses times, ele tem um match interessante. Porque quando você baixa as linhas e joga a partir de um jogo reativo. Espera seu adversário vir para aproveitar esse espaço. E aí sim, desfrutar ofensivamente do espaço gerado pelo adversário. Eu acho que você se mantém mais seguro. Você corre menos riscos. Times como o Flamengo, que são times muito dominantes. Times que ficam muito com a bola. O que que acontece? Quando você enfrenta um time, por exemplo, como o Atlético. Que baixa as linhas e dificulta muito o seu jogo. O que que isso gera? Gera uma impossibilidade da fluidez. O Atlético, independente do contexto. Ele vai ter a fluidez necessária. Aí a execução dele pode ser boa. A execução dele pode ser ruim. Mas o que o Atlético está disposto a fazer ali. Está dentro de um contexto possível. Contra o Flamengo, a partir do Flamengo não. O Flamengo ele vai ter sempre alguém querendo atrapalhar o contexto. Se a gente for se defender ou se a gente for atacar, o comportamento do Flamengo vai ser o mesmo. O Flamengo não vai baixar as linhas. O Flamengo não vai botar a bundinha lá atrás. O Flamengo vai tentar ser dominante. O Flamengo vai ter essa força de bola. O que pode acontecer é virar um jogo maluco de transição pra cá e transição pra lá. E eu não acredito que isso deva acontecer. Deva em relação à probabilidade de acontecer e ao fato que, cara, é um risco muito grande. É um risco muito grande. Mas se a gente entender que a gente consegue criar uma barreira suficiente pra impedir essa fluidez do jogo do Flamengo. Se os jogos no campeonato brasileiro afastarem esse Flamengo de uma possível briga pelo título. De começarem a proporcionar tropeços pro Flamengo. Cara, eu acho que a gente tá indo pra um caminho interessante, bicho. Eu acho que a gente tá indo pra um caminho interessante. Talvez o Flamengo ainda seja favorito. Talvez o Flamengo ainda seja esse time a ser batido. E repito, é o time a ser batido. Não é o time imbatível. Isso é um ponto muito importante pra ser dito. E assim, repito, o Flamengo tem deficiências técnicas. O Flamengo tem deficiências táticas. A pressão do Flamengo é muito ruim. Sabe? Já foi muito melhor. O Flamengo é um time que tem uma transição defensiva boa. Por isso que eu ainda não fiz um vídeo que muitos estão pedindo das costas do Rodinei. Eu acho que o Flamengo defende bem esse cenário. Mas a primeira pressão inicial ali de Pedro, de Arrascaeta e Gabigol é uma pressão ruim. Principalmente pelo lado do Pedro. O que me deixa entender que a gente vai sair mais pelo lado direito do que pelo lado esquerdo. Acho que Gabigol e de Arrascaeta têm uma capacidade de perseguição maior. Mas esse lado do Pedro, o Fluminense explorou muito bem ali. Com as condições do Nino. Então é um problema tático. O entendimento de cobertura ali, quando tá na fase ofensiva de João Gomes e Rodinei. Ele tá começando a mostrar alguns problemas. Foi assim que saiu o contra-ataque do primeiro gol do Fluminense, do frango do Santos. O próprio Santos, ele é um fato pra se levar a perigo. Acho que alguns jogadores do Flamengo já apresentam uma queda técnica. Alinhado a uma queda física. O Santos é um deles. O de Arrascaeta é um deles. O de Arrascaeta não tá jogando o que ele tava jogando no momento que enfrentou a gente. No momento que enfrentou o Corinthians pela Libertadores. Sabe? Então assim... Óbvio, o final de Libertadores é um jogo que todo mundo vai querer dar o máximo. Todo mundo vai tentar jogar o máximo. Mas a gente precisa continuar batendo na tecla. O futebol é feito de detalhes. O futebol é feito dos mínimos poréns ali. E o Atlético precisa diagnosticar esses mínimos poréns. A confiança do Flamengo depende muito da sequência no Campeonato Brasileiro. E detalhe, tem uma final de Libertadores. Tem uma final de Copa do Brasil antes da final da Libertadores. Então se for um Flamengo que perde essa final de Copa do Brasil. Se for um Flamengo que começa a tropeçar no Campeonato Brasileiro. É um Flamengo que chega baqueado pra final da Libertadores. Repito, o grande momento do Flamengo tinha uma responsabilidade talvez maior dos reservas. Dos reservas que goleavam a juventude, dos reservas que ganhavam do Curitiba, dos reservas que ganhavam do Atlético Uniense. Era isso que gerava um ambiente foda no Flamengo. No Flamengo você precisa ser dominante. No Flamengo você precisa ser um time quase que imbatível. Não adianta você ter ali capacidade de competir. Então assim, é o dentro de campo afetando fora de campo. E o Flamengo é uma bomba relógio. O Flamengo é uma bomba relógio por causa de imprensa. O Flamengo é uma bomba relógio por causa do ego dos seus jogadores. O Flamengo é uma bomba relógio por causa do ego da sua torcida. Então assim, pensa que é um... Dá um exemplo nerd agora. Pensa que é aquele chefão do videogame, né? Você tem que ir ferindo ele aos poucos. Você não vai dar uma porrada nele e vai dar um nocaute. Você tem que ir batendo nele aos pouquinhos. Quando você for ver ele vai estar mais... Ele vai estar mais enfraquecido. Eu acho que o Flamengo querendo ou não é esse chefão. E ele vem tomando essas porradinhas aos poucos. Vai do Atlético também conseguir constatar isso.